Entrevista com o goleiro Igor Bom, a primeira pergunta do Marcos Andrés da Rádio K8. Boa tarde Igor, como você acompanhou a saída do goleiro Darley e do Kiko do Botafogo e a chegada do Caio e também do Leandro Franco? Vê que sai em vantagem na condição de titularidade pelo fato de atuar nos últimos jogos da Serie B? Bom, primeiramente boa tarde, a gente acompanha a saída de profissionais do clube com uma certa tristeza, né? São grandes profissionais que nos ajudaram muito nos anos que estiveram aqui. Nós tínhamos um convívio no dia a dia muito bom, mas sabemos que isso faz parte do futebol. É da profissão, tem partidas, tem chegadas, a chegada do Leandro e do Caio com certeza vão nos ajudar, vão somar muito ao elenco e tenho certeza que ao decorrer do ano a gente vai fazer um grande campeonato com a participação deles também. Igor, a pergunta agora é do Luiz Augusto da Rádio CBN. Igor, as boas atuações na reta final da Serie B, mesmo com o time terminando com a confirmação do rebaixamento, você acredita que são suficientes para te manter como goleiro titular? E uma curiosidade, mesmo com o Darley assumindo a titularidade, ele não abriu mão de jogar com a camisa 89 e a camisa 1 acabou ficando de lado. Você quer usar a 1 ou pediu para continuar com a 25? Esse número tem algum significado especial para você? Bom, sobre a camisa a gente ainda está vendo, vamos conversar com a diretoria, ainda não tem a numeração oficial, mas nos próximos dias aí vamos ter uma definição. E sobre a condição de titular, ela é disputada no dia a dia, não existe condição específica de titular quando acaba o campeonato, nem quando inicia. São nos treinamentos que a gente conquista a posição, então é durante o ano que a gente vai vendo quem vai jogar e quem não vai. Pergunta agora do João Cristóvão, do W Sports. Como você está encarando essa chance de poder ser o principal goleiro do Botafogo em 2021? Eu estou encarando com muita responsabilidade, né? Sei que é um grande desafio na minha vida, na minha carreira, é um grande clube, tenho que dar o meu melhor todos os dias, mas como eu falei, a questão da titularidade eu vou buscar nos dias a dia, no treinamento, nos jogos que eu puder participar, nos jogos que eu puder jogar, mas tenho certeza que é uma grande responsabilidade e se vier a condição eu estou pronto e estou preparado para atuar. Igor, pergunta agora do Jorge Vinícius, da Tati. Igor, com tantos problemas já na estreia, com desfalques, falta de entrosamento, jogo contra o grande fora de casa. Perder de pouco é lucro no domingo ou você acha que com o time que entrará em campo, o Botafogo pode surpreender e pelo menos empatar no Monumbi? Bom, a gente nunca entra em campo pensando em perder, independente do adversário, eu acho que o Botafogo é um grande clube, tem que ser respeitado a história dele e independente do adversário que a gente vai enfrentar, a gente não entra para perder, a gente entra para somar pontos e vai ser assim quanto São Paulo, nós vamos lá no Monumbi buscar pontos, é um grande adversário, a gente tem ciência disso, mas vamos lá fazer o nosso melhor. Pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Igor, o que você espera deste São Paulo versus Botafogo? Enfrentar Daniel Alves, Luciano e companhia no Monumbi será a tarefa mais difícil da sua carreira até agora? Com certeza vai ser um dos grandes jogos da minha carreira, para mim todo jogo é a tarefa mais difícil porque é o próximo, mas com certeza enfrentar uma grande equipe como São Paulo vai ser um dos jogos mais difíceis que eu vou fazer até hoje, mas como eu falei, o grupo em si está preparado para essa disputa e a gente vai lá buscar pontos. A última pergunta agora, Igor, é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Igor, o São Paulo não vem bem e ainda por cima perdeu para o Botafogo Carioca, o pior time do brasileiro. Essa é a grande oportunidade de largar bem no Paulista? Eu acredito que são campeonatos distintos, a gente não pode se basear no que está acontecendo no brasileiro Série A. O Paulista é um campeonato totalmente diferente, é uma competição à parte, o São Paulo vai vir forte, assim como a gente também vai entrar forte, eu acho que vai ser uma partida muito equilibrada e nós vamos lá buscar pontos com certeza.